O Marcos trouxe para a gente aqui, vou fazer a meia em Porto Alegre, a gente estava falando agora em Adela, mas está um frio do caramba na largada, preciso fazer face de 4h17 para fazer meu RP. Como eu devo largar já no ritmo ou um pouco mais leve para depois correr abaixo do ritmo para compensar o tempo que correu leve? E aí Vivi, o que você sugere para o Marcos? No friozão, ele tem que caprichar demais nesse aquecimento dele, né, André? Caprichar demais nesses educativos, no aquecimento, e que nem a gente estava falando com o Marcos, logo no iniciozinho, roupas apropriadas, com cortamento, com proteger as extremidades, para não chegar muito frio nessa largada, para começar realmente já tentando imprimir o ritmo que você está focando, entendeu? Para a gente já não perder tanto tempo ali nesse começo, para depois ter que baixar demais e ir além do que você consegue. Mas é bom lembrar também, né, Vivi? É bom lembrar que é uma maratona, são 42 quilômetros. Então, muitas vezes, você buscar um melhor posicionamento na largada, pô, vá lá para frente para eu conseguir correr melhor aí nesse começo, para eu não ficar preso no trânsito, que muitas vezes vai ficar. A grande maioria das pessoas vão correr essa maratona aí com uns 5,50, 6, né, para fazer um pace aí de 4, 5,40, né, num pace de 5,40, vai estar um minuto mais rápido por quilômetro do que a grande maioria das pessoas. Então, nesse sentido, você, em tese, teria que ficar mais lá na frente, para você conseguir se distanciar, para não ficar desviando, para você botar o seu pace e correr na sua linha reta, sem ter que ficar desviando de alguém, pegando outra pessoa. Então, já fixando um ponto, marcando um pace de quem está no mesmo ritmo do que você, né? Então, nesse sentido, é interessante você ir para frente. Só que, muitas vezes, ir para frente faz com que você fique preso mais tempo ali na baia até começar a largada. Em 2017, acho que foi 17 ou foi 16, eu não me lembro se foi 17 ou 16, que eu corri a maratona de pôr, estava uns 10 graus também. E, pô, fui lá para a largada, eu queria buscar meu RP, né, eu queria fazer uma maratona boa e fui lá para frente. Só que aí acabou que eu fiquei preso e o pessoal ainda atrasou para começar a largada e todo o aquecimento que eu havia feito e acabei me perdendo. Comecei a passar frio ali no meio do negócio, porque eu estava parado, não tinha para onde correr, estava meio preso ali, apesar do calor humano ali do pessoal, eu estava meio preso ali até sair para a corrida. E, talvez, isso possa ter me atrapalhado, porque eu esfriar meu corpo. É bom você manter o aquecimento do corpo ali, porque o seu corpo gasta muito mais energia para manter ele aquecido do que até mesmo resfriar ele, tá? Então, você gasta uma energia desnecessária ali, passar frio é ruim, por isso que entra a questão do agasalhar o seu corpo, tá bom? De estar preparado, de aquecer bem antes da largada, aí a gente vai para a estratégia de pace, né, durante a prova. Por conta de ser muitas pessoas e tudo mais, e ter essa problemática, é interessante você ir controlando esse ímpeto inicial para que você não saia disparado. Mas também você tem aquela adrenalina, aquela vontade de correr para você ficar confortável, né? Então, tem sempre um limiar que a gente propõe ali, você fazer um 89, 92% do seu pace, 89 não, de 90 a 94% do seu threshold, do seu pace, que aí você está ali com essa velocidadezinha e isso aí vai depender de qual que é o seu limite, né, do seu pace, dos últimos testes, como é que isso estava. Aí você começa um pouco mais rápido, aí deu aquela acalmada no corpo, encaixou a prova, digamos assim, você já dispersou do pessoal 10 quilômetros, tá correndo mais tranquilo ali, próximo do seu pace que você quer realizar, aí depois você dá uma diminuída, respira, pá, encaixou, come direitinho, toma uma água, vá indo, aí depois nos próximos 10 quilômetros você começa a subir, aí você sobe um pouquinho mais essa velocidade, sem fazer mudanças muito abruptas de velocidade, tanto nesse baixar a velocidade, quanto nesse subir a velocidade, para você tentar fazer meio que uma linha um tanto quanto linear, para o seu corpo ficar mais no, mais equilibrado possível, para você fazer essa linha. E depois você vai subindo para você ter energia, para que no final, ali no finalzinho, faltando três quilômetros, você possa dar o máximo, você sabe, ali eu vou quebrar depois desses três quilômetros que eu colocar, mas você vai quebrar depois da linha de chegada. aquele pontinho, aquela energia extra que você tem ali, você já está mentalizando aquele tempo que você vai realizar, seu corpo já falou para você há muito tempo que não dá, mas ali você vai descobrir que dá, e dá para ir muito mais, e para chegar e chegar bem. Tchau. 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 Tchau.